E aí galera, sejam bem-vindos aí ao meu canal Resubd. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo criado por um fã do GTA San Andreas. GTA San Andreas, fã, recria, trailer incrível do remaster para PS5. E eu vou fazer aqui um react desse vídeo aqui de como ficou com vocês que eu achei. Olha, a ideia já deve estar instigando o pessoal já, tá? GTA San Andreas foi lançado aqui no PS2, tá, 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 tá. Então, ó, aqui tá falando aqui na... isso aqui eu vi no Facebook, né? Aí eu nem sabia disso aqui, eu vi, eu achei top, né? Eu vi o vídeo, ó, a Rockstar Games tá deixando milhões de pessoas, falando tutu, GTA San Andreas foi falado, aqui ele tá falando um pouco, vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês verem aqui a notícia, tá? Eu só queria que essa ideia aqui a Rockstar pegasse mesmo, né? Pra ela entender que o pessoal tá fissurado aí no GTA San Andreas, tá? Não importa, pode lançar o GTA 4, 5, 6... 6 super fodartico ali com aqueles gráficos incríveis, estilo... Os gráficos de Cyberpunk, tá? Não aqueles bugs lá, tudo... Mas, igual ela fez no GTA 5 praticamente, vão melhorar, ampliar... Parece que agora vai ser um outro universo, não sei, não sei, não sei... Mas o que o Funk fez aqui, eu vou fazer um vídeo aqui... Este vídeo já vai tá em 4K, ó, já tá em 4K, resolução... Então, vamos ver aqui, é um minuto e 55 aqui, vamos ver rapidinho, vamos ver ele normal e depois eu faço em slow-mute pra gente ver os detalhes aqui, ó... Tá? Então, vamos ver aqui, ó... O vídeo ficou bem legal, tá? Não sei por que, só o PS5, 1992, tá? Então, olha ali... A Catalina, com o novo namorado dela lá, né? O CJ Insanity, e o Ryder, tá? O CJ é bem parecido com o CJ Insanity, do Ezequiel, Big Smoke, o Jato... César, yelpando... O JD, Lock, os veículos, a irmã do... O IBX, o... O carinha lá do cassino, a missão da explosão, ó, os policiais, Stamperner e o outro lá... quem dera se esse daqui foi isso aqui ó então ele já deixou claro o autor até ali ó xx2 e tem que chua ali tudo mais olha aí é exclusivo papel e se tem que sair para todas as plataformas é igual fazer igual gta 5 lança primeiro para três tenta assim que xbox 360 depois de um tempo e lança o pc igual fizeram né tá eu não duvido e aqui vem alguns créditos aqui pessoal falando aqui tá no vídeo tá então é rápido vídeo a menos de um minuto e meio praticamente né só que a gente mexe aqui nas configurações de velocidade acho que vamos diminuir a velocidade para a gente ver devagarzinho que passa tão rápido as coisas em 4k mesmo tá a idéia ficou bem legal imagine vocês realmente pegar essa idéia eu suspeito que já deve a rockstar já deve estar com a alguma coisa relacionada a gta san andras eu não sei se seria um remaster ou uma continuação de san andras os dois tá desde aquela época que ela proibiu o time tá indo câmera lenta né que eu quero ver os vídeos dela que ela proibiu o pessoal que aparece lembra de um pessoal que apareceu com um vídeo lá mostrando a glove street remasterizada aparecendo um projeto em santi na nova engine tá aí até que tio foi lá e acabou com o canal da vida dos caras então isso aconteceu com red dead redente com o pessoal que tava convertendo o mapa de red antes de lançar o red dead redente um dois pessoal que tá por dentro aí já deve lembrar um um pessoal tava pegando um red dead dead de dente um e convertendo para a engine do gta 5 para pc até que tio foi lá e cortar os caras cancelou alguém deve lembrar disso aí depois de um tempo eles vieram com red dead within da idade de um dois os cara fizeram a mesma coisa com o gta sense remastered lá que o pessoal tava desenvolvendo eu já comentei em alguns vídeos lá então pessoal como só mostrou só um vídeo assim igual é assim que a glove street toda remasterizada aparecendo um o projeto em santa não a indiene lá nova lá até que tu foi em cortar os canal dos caras para eles não continuar o projeto e se continuar no projeto processo então provavelmente não gta-san anda a gente faz várias e várias modificações, remaster assim de textura, tudo, né até hoje nunca ouvi falar de nada da gente assim que é pequenininho que é uma formiguinha perto dos caras lá que faz esse projeto grande, a Take-Two querer bloquear alguma coisa, mandar sinal nunca recebi nada também, né então a gente vai fazendo aqui, a gente vai modificando os mapas, quando é um projeto muito grande assim, igual isso aqui a Take-Two já fica de olho porque não pode interferir nos projetos que ela já tem em mente, pronto então eu acho que isso deve estar fazendo alguma coisa em relação a GTA San Andreas, continuação ou um remaster, não é possível tá, isso aqui é algo criado por fã, um vídeo, então esse vídeo aqui provavelmente não vai ser bloqueado então olha só, a Catalina, o namorado dela aqui que ela arranja, na corrida lá do CJ, quando eles vão o CJ vai apostar a corrida que é o GTA V praticamente com uns gráficos novos, as skins convertidas vai GTA V praticamente, né, mas o avião adicionado no deserto, o deserto lá no fundo igualzinho, o mesmo deserto do GTA San Andreas as negócios lá, né as montanhas negócio não, as montanhas os aviões abandonados, tá, vegetação de GTA V é a mesma textura muito boa as texturização deserto, mapa bem amplo fusquinha bonita aí, ó a placa Libert estado de Halpan e não dá pra ler as outras ali, Yankton texturização ali parecendo ali tem uma tem uma tem uma no lado direito aí do vídeo ali tem um mapa parecendo aqueles mapas de favela lá do que lembra lá aquelas favelas que o pessoal converte lá que nem o Wagner faz umas favelinhas tá vendo dá pra ver que o deixa eu ver se tiver aparecendo aqui ó, tô falando aqui ó, tinha que estar esquecido do mouse aqui ó, dá pra ver que tá até transparente aqui um vídeo aqui tem um um ar-condicionado preso aqui num nada tá parece que isso aqui foi adicionado ele adicionou num mapa que não deve ter isso até onde eu lembro com essas escadas aqui tá em construção né, ó parecendo umas construção tá ó o cachorrinho aqui ó tem um cachorrinho carinha fumando o Rider tá deixa eu ver essa aqui é o Rider né ficou bem legal aqui com esse efeitos gráficos né olha só o CJ do Insanity né igualzinho o projeto Insanity o cabelinho ralinho a jaqueta tinha com alto relevo aqui na na no regata jaqueta não regata tá regata pulseira ó o fundo com o efeito doff embaçado aqui a ideia de uma remasterização do próprio San Andreas né a ponte isso aqui seria a ponte lá de San Fierro que vai dar acesso a San Fierro que conecta San Fierro na cidade lá de é a outra cidade que dá acesso a Las Vegas no mapa de GTA Sandra só que ele passa pelas montanhas ali verde ó tem aqui umas montanhas aqui ó tá é o mesmo é o mesmo mapa parece ó a ponte de San Fierro ó a missão a primeira missão da bike né onde você com o CJ pega a bicicleta aí tem que fugir dos inimigos né ó a rua toda modelada muito bonito quando a gente vê algo caprichado mesmo as skins não sendo ainda essas skins utilizadas aqui não sendo as com as com os bem feitinho igual as skins que vem originalmente no GTA 5 né porque tem muitos polígonos e tudo mais essas daqui são mais básicas né a não ser o CJ o CJ parece ser do projeto Insanity tá muito boa ó o veículo né os veículos o Big Smoke também apesar que essas skins devem ser a do Ezequiel também pela modelagem ó você vê a grossura aqui da das camisetas ele deve ter utilizado as skins Insanity que são as melhores né ó o mapa Insanity aqui ó lembra muito o mapa Insanity né os mapas de GTA 5 é muito muito top muito top mesmo ficou bem legal ele em cima do Hydra ó pra pegar o Hydra ele não entra direto ele tem esse tempo todinho aqui ó pra subir em cima do Hydra abrir a tampa entrar pular pra dentro ó o tempo o jato Hydra muito bonito o mapa aqui ó repare que aqui já é Las Venturas né o prédio ó o mapa aqui ó ó os detalhes aqui converteu o Sanders todinho pra GTA 5 praticamente ele fez isso aí quem sabe esse daqui esse cara aqui já esse talvez seja até né ele falou que não era oficial né tem que ver ler direitinho e pesquisar mais né mas olha só o César tá muito bom atômico ó essa bandeira essa bandeira atômica é do GTA 5 ó mas aqui o mapa a gente já vê que é Las aqui é Sanfiero a missão do lá do 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 cabaré lá do carinha lá que fica com as mulheres lá nos polidenses né que tem muita coisa que eu não posso falar aqui senão o YouTube né ele corta mas dá pra ver o mapa tudo então parece que foi convertido o mapa de San Andreas todinho para o GTA 5 tá os carros aqui tá só se só tá só se amostrando mesmo aqui tá não é missão nenhuma aqui aparentemente esse outro mapa aqui dentro que esses carros tão apostando corrida e atirando é do GTA 5 não tem nada a ver com o San Andreas aqui é o quando ele eu acho que é quando ele vai soltar lá da prisão buscar da prisão na missão lá com o Big Smoke o Old Lock né aí o Old Lock arranja um emprego num de limpado ou de chão de fast food né ó não sei se vai ser esse aqui ó agora essa corrida aqui tem no GTA San Andreas aquelas corridas lá onde você tem que bater num veículo né aqui os veículos estão atirando né mas isso aqui tem no GTA San Andreas a irmã lá dentro da casa repare na casa tem a casa igualzinha esqueci o nome dela vocês vê que até o tem toda a a movimentação da boca ó os dentes a língua nossa parece que ela tem até a língua ó a língua levantando até a língua até o movimento da língua levantando ó aqui ó ó caramba a arma aqui no GTA 5 dá pra ver ele puxando o dedinho os tiros aqui não tá puxando com o dedo o gatinho no GTA 5 tem alguns lá que mostra o avião ele pulando de paraquedas aquela missão que ele tem que pular do avião antes que ele exploda né que você entra no avião de moto enquanto ele tá subindo em movimento faz os trambiques latentes aí pula pra fora a missão lá quando você vai lá pra Las Venturas né você faz uma missão com o Easy Moo as boate as boate as ruas as ruas detalhe Las Venturas ó é um mapa mesmo de GTA San Andreas ó tá os veículos são melhorados e a missão você vê aqui ó esse aqui parece ser um mapa de GTA 5 mesmo que essa ponte aqui tá muito boa né você lembra do mapa GTA 5 mas por essa esse sistema aqui que no GTA San Andreas isso aqui ó ele é vermelho enferrujado aqui tá meio azul às vezes confunde tá do lado da Grove Street aquela pontezinha bacaninha a missão essa missão é treta né enquanto o Big Smoke vai controlando pilotando a moto você vai atirando no pessoal e desviando ó aqui é uma referência ao Exterminador do Futuro 2 tá pra quem não sabe disso aqui dessa missão aqui né o efeito esse efeito que é esse efeito que é pra mim é é é zoado esse efeito de embaçado efeito de Montion Blur tá ó esse efeito de embaçado que é que é embaçado os dois policial né o Tempeny e o esqueci o nome desse outro aqui né eu acho que deixa eu ver pelo mapa aqui não é na primeira missão aqui é outras missões aqui engraçado que eles estão o vídeo mostra as missões cenas das missões tá isso que é engraçado parece que esse negócio já tá pronto ó as corridas você tem vários pontos do mar dessas corridas que olha jogar as corridas aqui deve ser incrível as corridas né que é o estilo GTA é uma bagunça olha isso não sei se vocês repararam até os bug parece que até os bug de GTA Sanders veio parar aqui também não sei se vocês repararam ah não foi uma batida porque olha a batida do cara é que eu vi só o quadriciclo aqui ó e olha tem um outro modelo diferente de quadriciclo que eu acho que já o GTA 5 tem essa variação de quadriciclo no GTA Santos só tem um mas olha aqui o cara batendo o quadriciclo eu vi o quadriciclo vindo de ré eu pensei que tava bugado mas agora que eu vi aqui ó que eu voltei que passou tão rápido o carinha voando aqui ó na batida ó em câmera lenta fica muito top muito top né essa engine nova né e em breve a PlaySense 5 tem que sair pra Plus 2 não só pra PS5 né então eu vou deixar até o link do canal do rapaz aqui XX222 tá pra quem quiser ó tá então é isso aí ó aí eu vou deixar o link desse vicirados.net aqui GTA San Andreas fã queria ter pra vocês lerem aqui ó né porque a Rockstar está deixando milhões de fãs esperando o anúncio de uma sequência para a franquia no GTA no entanto muitos fãs gostariam de regressar a San Andreas e não um GTA 6 em Vice City pelo amor de Deus mesmo com toda aquela engine evolução é San Andreas Carl Johnson não tem melhor história da década de 80 e 90 onde tudo era livre não tem esse mimimi de hoje em dia que o pessoal sabe aquela época onde podia fazer tudo era tudo livre mano quem viveu a década de 80 e 90 igual eu não tem coisa melhor até os filmes da época nossa hoje em dia tem que ser San Andreas se eles fizerem San Andreas eles estouram a boca do bagunço mesmo que eles façam a remasterização e depois lance um GTA 6 ou lance um GTA 2 mas tem que ter alguma coisinha nessa nova geração de San Andreas não está deixando os caras os caras que vão fazer eles vão lá e cortam bloqueiam já que eles não querem fazer deixa os outros fazer né os caras que iniciaram o projetinho de fazer uma nova engine um mapa de San Andreas para PC mas não né GTA San Andreas foi lançado no PS2 e foi um tremendo sucesso que levou o console na época ao limite este game alcançou uma grande popularidade e é bastante jogada até os dias de hoje foi pensando nisso que o criador de conteúdo criou um trailer incrível para o futuro remaster no PS5 San Andreas definitiva edição verão de 2021 ao contrário de muitos vídeos na internet o autor deixou claro que o vídeo é um conceito e não um vazamento ou vídeo oficial da Rockstar Games você pode conferir o trailer aqui acima do mesmo modo que o autor usou diversos mods de GTA 5 para trazer San Andreas dos anos 90 de volta a vida em HD infelizmente os modelos dos personagens não estão perfeitos mas estão bem melhores que os originais com certeza do PS2 aqui em suma GTA San Andreas está disponível para PC PS2 PS3 Xbox 360 dispositivo Android e iOS confira também arquivos de GTA não enfim gosta e é isso aí galera nem vou render mais o vídeo vou deixar o vídeo para vocês verem em 4K também mas olha se se a Rockstar permite trazer isso tudo depende da Take 2 trazer isso para nós isso é louco aí ia ser outra sensação rejogar GTA San Andreas com tudo que tem no GTA San Andreas até os bugs porque os bugs de GTA San Andreas a gente já está acostumado se não ver os bugs pode até achar estranho dependendo da situação porque GTA San Andreas é de uma geração anterior hoje em dia já é um crime ter bugs vocês viram Cyberpunk isso é louco então é isso aí galera não vou render mais com vídeo não se você gostou deixa um like se inscreva no canal e ativa o sininho para assim que eu postar novos vídeos vocês receberem aí a notificação beleza então fui